E aí meus guerreiros e guerreiras, tudo bom com vocês? O meu nome é Alisson e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Tava com muita saudade de fazer essa intro, então decidi fazer ela aqui com a galera da live mesmo, do modo autistando... Ah não, desculpa, me pediram pra não usar essa expressão mais, então desculpa, eu vou tentar não usar ela, mas vamos lá. Bora que bora. Rapaziada, hoje eu separei pra vocês aqui um vídeo do X-Racing, quadros de moto, vi que vocês gostaram pra caralho quando eu posto essa série aqui no canal. Então, velho, eles postaram o vídeo ontem dia 5, hoje dia 6 já tô fazendo aqui a análise, o react dele, e amanhã dia 7 vai sair no canal, beleza? Então, pra você que tá assistindo pelo YouTube, já lembra de deixar o teu like aí, rapidaço, pra poder ajudar e de comentar aí no final do vídeo, falando alguma coisa que você achou, se você gostou, não gostou e tudo mais, fechou? E quem é novo, se inscreve e ativa a porra do sininho aí. Bora lá, galera. Sem mais delongas, né? Bora pro vídeo. Ah, e antes de começar o vídeo, acho que vocês repararam, né, que eu voltei a postar os vídeos do meu dia a dia. Então, pra quem não viu ainda, o nome do vídeo? Beco do Inferno. Isso mesmo. Foi o primeiro vídeo aí que eu postei da volta aos vídeos do meu dia a dia como policial. Dá uma assistida aí. É um vídeo tranquilo, só uma rotina nossa aí. Tô trabalhando na Rádio Patrulha, atendendo as ocorrências do 190, né? Então, a gente trabalha desde atendendo chamados de roubo, furto, tráfico, até mesmo som alto, briga de vizinho, marido e mulher, o que for. Então, dá um pulo lá. Foi um vídeo de som alto, uma ocorrência que ficou tranquila, mas, ao mesmo tempo, tá um pouco engraçada, tá legal de assistir e a galera curtiu muito. Valeu pela força. Bora pra esse react aqui, essa análise. Já era. Agora eu não sei pra onde ele rodou. Olha o phaser, velho. Ele já era, já era. Eu não sei pra onde ele entrou. Se ele entrou aqui ou entrou lá. Será que já era, polícia? Desiste não aí, porra. Bateu, tá? Mano. Ô, mano. A melhor parte é o maluco como se nada tivesse acontecido ali. Ó. Tá. Aê. O cara tá parado como se nada tivesse acontecido, velho. Tá aqui, páreo. Eu vou entrar pra dentro de casa que é melhor. O vídeo é de cunha educativo, galera. Então não façam isso em casa. Respeitem as leis de trânsito, isso é muito importante. Elas existem por algum motivo, beleza? A gente tá junto, a gente. Isso, caralho. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Denúncia de uma moto azul roubada. Opa. Opa. Duas motos, hein? Duas motos no Pinot. Vai, 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 vai. Vai pra aqui, ó. Vai pra aí. Vai pra aí. Vai pra aí. Bacana essa música de fundo aí. Opa. Valeu, Rino. Obrigado pelo subir, irmão. Contra a mão. Ó, os policiais foram bem inteligentes, porque se eles fossem perseguir de viatura uma moto com um cara sozinho, é muito difícil de pegar, porque a mobilidade e a velocidade é maior. Agora, se você vai atrás do cara com dois, ó. Opa, jogou, hein? Jogou a sacola ali. Então, perseguir uma moto com duas pessoas é muito mais fácil. Ué, 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 ué. Que que... Caralho, mané. Que bração da porra. O que que esses malucos fizeram? É o outro. Do jeito que bateu, ficou ali, tá o outro, hein? O que ele não ficou, velho? Patrula, fomos atrás de engraçadinho que tentou fugir. Eu já vi esse vídeo também. Não sei se tá no canal, mas acho que eu já vi esse vídeo, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Percebam que, ó, padrão de abordagem. Geralmente o policial não manda o cara tirar o capacete. E quando manda tirar, manda ele botar o capacete na moto. Já repararam isso? Porque a pessoa com o capacete na mão, ela pode usar o capacete como arma pra atacar o policial, entendeu? A capacetada e tudo mais. Então, o procedimento aí é padrão. Por que que eles tiraram o cara dali? Estão fazendo o quê? Bom, a princípio aí, o indivíduo, então, você vai dizer da equipe, né? Viu que tinha um bloqueio um pouco mais pra frente, mas não viu a Rocan do outro lado. Você invadiu, a princípio, que tá com... sem retrovisor. Soldado Maciel, galera. Salve engano. Então, você vai ajudar a equipe aí? Ah, eles vão levar ele pra Blitz, eu acho. Eles vão levar ele pra Blitz pra ser feitas as medidas. Quer ver? Levar ele até a outra equipe que tá fazendo o bloqueio. Ah, isso aí. Pra eles tomarem as medidas. Lá eles tomam as devidas. Isso aí, isso aí. Tá vazando, Billy. Só vai. Já esticou, já, ó. Ó lá. Virou. Tá, porra. A câmera caiu. Acelera, tácito. Ah, não. São duas câmeras. Vai cair. É bração. Vai cair. Ih, o tanto que ele reduziu pra fazer essa curva é bração. Note que ele joga um pacote contendo algo fora. Mas cadê? Já jogou? Eu não vi. Vai jogar. Ah, jogou agora. Agora eu vi. Eu vi ali. É o famoso delivery, né, galera? Pra quem não sabe, hoje em dia, a maioria das vendas de droga tá sendo feita. Ai, caralho. Caralho, mano. Aqui nós vimos claramente que o policial tentou frear, entendeu? Mas não conseguiu, infelizmente. Ele tenta frear, a viatura não freia o suficiente e acaba encostando. Infelizmente. Só tapa de qualidade. Vem pro fute, vem. Vou mostrar um vídeo pra vocês. Vou pausar esse react pra mostrar um vídeo que eu já mostrei aqui no canal pra galera. Mas vou mostrar de novo e vou fazer uma parada. Vou mandar pro X-Race. Não sei por que que a câmera não gravou e ela bichou no dia. Mas os motoqueiros ficaram bem, tá? Por incrível que pareça. Acompanhamento aqui, ó. A 100, 120 por hora. Os motoqueiros ficaram bem. Só tiveram ralado. Falou socorrido bombeiro. Tiveram ralado e depois foram presos. A gente prendeu eles, eles só não tinham habilitação. Mas provavelmente jogaram alguma coisa fora no caminho, porque eles estavam num bairro lá, na rua do tráfico. Só eu que tá dirigindo. Foi nada. Viu que o juiz tava marcando tudo? Se jogou. Foi nada. Vida que segue. Foi um nojento caralho. Eu dirigia pra caralho essa viatura, porra. Tá porra, mano. Caralho. Ué. Tá em choque aí, tiozão? Tomara que não tenha zoado minha moto. O que aconteceu? Os caras bateram nele? Bateram de moto nele? A abordagem dos caras é grudando no gogó. Ficou a mil, hein? Tá tenso. Ah, porra, chamou no mata-leão, hein? Os caras devem usar o microfone interno, porque ele tá falando e o polícia não tá nem ouvindo, né? Chamou no gogó. Pula, pula. O cara apontou pra ir pra trás da outra e o polícia foi pra trás da outra. Tem uma perfeita aí nessa viatura, hein? É muito ruim pegar moto de viatura, velho. Pula, pula, pula. Olha os bequinhos estreitos que o polícia tem que passar, mano. O guarda municipal, não sei se é polícia ou guarda municipal. Acho que é rota, né, aquilo ali. Tá um R e O, parece. Não, é Roma. Acho que é guarda municipal. Acompanhamento de viatura contra moto é muito difícil, cara. Bateu, 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 bateu. Olha que filha da puta, velho. Mano, eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que Romo... É Romo, é Romo, mas eu acho que Romo é guarda municipal, né? Não sei, não tenho certeza. Eu não consigo parar de morder a boca. Para de mandar morder a boca, eu não consigo. Eu fico ansioso, nervoso e é a minha forma de manifestar ansiedade, velho. Militar. Foi nada, foi nada, foi nada, foi nada, vai. Só derruba que não foi nada. Não, não, é polícia. Romo é polícia. Ué, tá escrito polícia na viatura. Cadê o canhão, caralho? Cadê o canhão? Cadê a arma, seu desgraçado? Caralho, os malucos estão andando de canhão, velho. Ah, não, esse é guarda municipal, o cara tá de 38. Não é polícia, não, isso aí. Demônio, não gostou, não, né? Você achou que ia fugir? Achou, né? Que é bom, mano. Tudo filmado. Você achou que ia fugir? Você achou que ia fugir? Que demônio. Caralho. Maluqueiro. Nervoso, hein? Demônio. Caralho. Tá porra. O maluco tá puto, não tá, galera? Vou mandar uma sim pra vocês, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Quer ver, quer ver? Você achou que ia fugir? Demônio. Não vai fugir, não, caralho. Essa torre, meu caralho. Hoje eu tô... Hoje eu tô como, velho? Eu não tô bem, não. Tô com algum probleminha hoje, mano. Ó o Maciel aí de novo, caralho. Você me seguziu aqui. Ô, caralho. Dark Gamer, obrigado pela donation, irmão. Depois eu te agradeço devidamente aí, beleza? Conta aí. É porque você não mandou mensagem nela. Aí eu acabei não vendo. Mas valeu, irmão. Comou no guidão. 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 Então, se cair no grau aí, mano, achando que é o pá, acho que a gente não viu. Eu vi todo mundo no grau. Não paga de Loki, não. Todo mundo no grau. Achando que tem palhaço aqui? 10 da moto. Degrau não, senhor. Tira aí sua mochila aí. Degrau não, senhor. Tira o capacete. Cara, eu acho que é o Maciel mesmo que eu troquei ideia aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Vou confirmar pra vocês aqui. Mas eu acho que é ele mesmo. Deixa eu ver aqui. Coloca a mão pra trás. Você mora onde? Maciel. Fazendo o que pra cá? Eu acho que é ele mesmo. No iFood e no grau. Vocês três aí. Ah, Vax. O maluco tá com a mochila do iFood e tá vendo que foi lá do balão do iFood. No grau. É ele mesmo, Maciel, pô. Tem alguma coisa aí com você? Não. Nada? Nada. Foi preso no quê? Nada. Caramba, mano. Olha o dedo do Maciel. O que que tem aí o dedo dele? Nossa, lá do lado do seu parcelado. Olha lá. Olha esse documento. Tá, não. Tá acabando já. Não tem nada? Cadê o... 19 minutos só, Zara? Eu pulei aquela parte, lembra? 15 dias já que você fez o bagulho? Sim. Você não foi ainda atrás aí? E pode andar sem documento? Pode andar ou não pode? Não. Então, por que tá andando? Porque eu preciso trabalhar. Não, não precisa trabalhar. Você trabalha, trabalha em ordem. Vai lá, tira o seu documento. É dois dias, com poupar tempo, você vai lá e tira o seu documento. Eu tenho dinheiro pra tirar o seu documento. Ué, você tem dinheiro pra colocar gasolina na sua moto? Não tem dinheiro pra pôr gasolina na sua moto? Não tem dinheiro pra fumar seu baseado? Aí você tem. Vai lá na biqueira, comprar maconha lá, sustentar o... Boa reflexão a ser feita. Agora, pra tirar a habilitação e dar certinho, você não tem? Boa reflexão a ser feita. Boa reflexão a ser feita. Porra! Falaram que no último vídeo, saiu o meu salve. Será que vai sair aqui? Vamos ver. Fra! 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 Toca a musiquinha triste aí do Naruto, caralho. Ah, nem fudendo, tô triste agora. Passei vergonha. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de enquadro. Eu sei que vocês vão gostar, porque as últimas versões vocês também gostaram pra caramba. E hoje ainda fiz um crédito mostrando pra vocês aquele vídeo ali de acompanhamento meu, que eu já tinha mostrado num outro vídeo aqui do canal, mas sei que muita gente não viu e tá aí de novo. Inclusive, vou mandar ele pra X-Racing, pra ver se ele coloca lá nessa série de enquadros de moto dele, que eu acho que vai dar bom, mano. Vai um vídeo que, apesar de a câmera ter bugado, eu acho que vai ficar legal lá também, nos vídeos dele lá também. Então, rapaziada, obrigado pela força de vocês aí. Valeu mesmo quem tá acompanhando pela Twitch, mesmo vocês fazendo essas interrupções aqui na hora de eu agradecer pra galera do YouTube também. Mas valeu e obrigado quem tá acompanhando na live. Quem ainda não acompanha, lembra de procurar aí, ó, no comentário fixado, tem todas as minhas redes sociais no endereço da live. E... Obrigado, obrigado de novo, obrigado de novo, carequinha, é isso aí. E, mano, só vamos então. Valeu também, rapaziada, que tá assistindo pelo YouTube. Lembra de deixar o teu like, se inscrever e só vamos, rapaziada. Valeu pela força, até o próximo vídeo. É nóis. Interrupções tipo essa. Vai se fuder, assarado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí